Queridos, a luz está crescendo cada vez mais rapidamente, com todo o crédito para aqueles que estiveram inabaláveis, e fiéis, como seus planos de vida. Necessariamente, podem não saber ao certo, o quanto bem, estão seguindo, todavia, existe uma sensação de profunda satisfação em tudo o que fazem. Em todas situações, juntamente com os seus guias, ajudamos a mantê-los em seus verdadeiros caminho, ajudando naquilo que é possível. O resultado líquido de toda essa dedicação é torná-los capazes de se manterem seguindo em frente, sem distrações em suas caminhadas. As recompensas são muitas, e um dia, num futuro não muito distante, verdadeiramente se tornarão cientes do alcance de suas contribuições. Não em termos de quantidade, mas de qualidade, com cada um, em sua própria maneira, ajudando a manter a luz na Terra. Na verdade, tiveram o privilégio de serem os escolhidos para tais tarefas, como muitas das almas se ofereceram para esse trabalho, em que no entanto, nem todos foram necessariamente escolhidos para este período específico de ação. Este é um momento para o qual tem trabalhado ao longo de muitas vidas, onde, alguns já podem sentir as mudanças ocorridas, na medida em que as energias negativas diminuem seu efeito. Momentos tais como o que estão agora vivendo, estranhos para serem contemplados, com extremos sendo experimentados, que pode ser bastante confuso. Momento, em que as energias negativas parecem estar crescendo, e causando mais problemas que o habitual. No entanto, elas estão tendo mais impacto, e atenção, justamente por causa disso. Algo como raspar o barril e lidar com os últimos restos do velho ciclo. Claramente, lições ainda estão sendo aprendidas, que em breve chegarão no momento em que as vibrações se elevarão. Quando isso acontecer, se elevarão, a um nível, que não poderão aceitar vibrações mais baixas. Então continuem olhando firmemente em frente, não permitindo vacilos em seus focos, e determinações. Os trevosos estão conscientes de que o seu tempo está se esgotando, e como um rato encurralado, são suscetíveis de atacarem sem considerar as consequências, esperando fugirem da Terra quando as coisas se voltarem contra eles. Como sabem, o tempo não espera por ninguém, e embora o futuro esteja definido, a princípio, o livre-arbítrio irá determinar exatamente o que irá se desenrolar. A humanidade é composta por um grupo muito diversificado, com almas de diferentes planetas e até mesmo sistemas estelares. Entretanto, o grupo principal é composto por aqueles que vieram à Terra para evoluir. Não existe outro lugar exatamente como a Terra, que ofereça um caminho de evolução tão rápida. É difícil e exigente, todavia, é o mais rápido para se experimentar tudo que seja necessário para se evoluir além das vibrações mais baixas. Tenham em mente que não importa o quanto difícil a vida possa ser, nunca será imposta a nenhuma alma sem a concordância da necessidade que qualquer experiência possa lhe proporcionar. Na verdade, uma alma pode mudar sua maneira de pensar, a respeito de uma encarnação, mesmo no último momento. Isso raramente acontece, porque já terá atravessado seu propósito de antes de encarnar e saber exatamente o que alcançar com ele. Não precisam se preocupar com o resultado da caminhada de outras almas. Cada um segue de acordo com suas necessidades, onde muitas almas cruzam seus caminhos com contatos fugazes. Isso, muitas vezes, é para um propósito especial, embora, no entanto, possa ser um passo importante para ambos, atualmente, os principais participantes em suas vidas, muito provavelmente estiveram com vocês em outras vidas, onde algumas famílias ficaram juntas por muitas encarnações. Muitas vezes desempenharam, suas partes, em funções diferentes, de forma que agora devem saber que isso inclui experimentar diferentes energias, vivendo como homem, ou mulher. Ao se viver muitas vidas, contínuas, num gênero, a mudança de sexo fica mais difícil de mudar quando houver necessidade. Olhando dessa forma, entenderão que um bom preparo foi necessário para assegurar que suas vidas sobre a Terra fossem produtivas e que pudessem ajudá-los em suas evoluções. Maravilhosos eventos estão planejados para o futuro, quando um ponto for alcançado em que serão capazes de viver a verdade que será revelada. A vida será muito diferente do que aquela que agora experimentam, tendo pouco impacto sobre o que deveria, ou poderia ter sido. Ao longo dos anos, o desenvolvimento de vocês foi impulsionado numa direção que se adequasse aos objetivos dos Illuminati, causando retrocesso. Fizeram isso para mantê-los sob controle, no estado de confusão, aprisionados no bloqueio temporal do qual, certamente, muito em breve sairão e suas vidas avançarão vertiginosamente. No entanto, isso não significa que suas vidas fossem desperdiçadas, pelo contrário, muito Isso foi aprendido muito rapidamente. Em circunstâncias normais, o progresso teria sido muito mais lento. Como já mencionei antes, cada situação oferece-lhes alguma oportunidade de avançarem na evolução. Podem ter sabido que existem bases extraterrestres, tanto em Terra quanto no Mar. Estamos cientes delas, onde estas raças estão autorizadas a permanecerem, desde que não interferiram com outras formas de vida. Todas envolvidas com a Mãe Terra, estando aqui para experimentar essa dimensão e tudo o que tem para oferecer. Alguns seres como os Argateanos, vivem na Terra interior por elas, aguardando o momento certo para fazer parte do futuro da Nova Terra. Outros, como os Anunnaki, interferiram com a evolução da humanidade, jogando uma raça contra a outra, por meio da beligerância. No entanto, sua influência e poder, terminou há cerca de cinco mil anos. Estes, de nenhuma maneira, foram os primeiros visitantes de seu planeta que interferiram com a evolução. No entanto, através de tais períodos, o karma esteve em cena, e como qualquer outro desafio às suas crenças, foi uma oportunidade de crescimento. Na Terra, em grande parte foram mantidos isolados de qualquer influência externa que pudesse alterar o plano de evolução, conforme estabelecido pelos seres superiores. Eu sou Saluza, de Sirius, amando, a determinação, demonstrada para manter a liberdade, seu direito, e herança. A liberdade de expressão é muito essencial para a verdadeira democracia e para que possam continuar sua evolução, sem interferências. Seu atual ciclo chegou ao fim, já havendo sinais de que o novo já começou a influenciar suas ações. Olhem para a luz, em todas as pessoas, em todos os momentos, e quando surgir a oportunidade, compartilhem a alegria e felicidade com elas. É impressionante como rapidamente uma palavra gentil, ou um gesto levanta a outra alma, e eleva suas vibrações.